Lua de São Jorge, lua deslumbrante Azul verdejante, cauda de pavão Lua de São Jorge, cheia, branca e inteira Com minha bandeira, solta na amplidão Lua de São Jorge, lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge, lua deslumbrante Azul verdejante, cauda de pavão Lua de São Jorge, cheia, branca e inteira Com minha bandeira, solta na amplidão Lua de São Jorge, lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge, lua maravilha Mãe, irmã e filha de todo esplendor Lua de São Jorge, brilha nos altares Brilha nos lugares onde estou e vou Lua de São Jorge, brilha sobre os mares Brilha sobre o meu amor Lua de São Jorge, lua soberana Nobre porcelana sobre a seda azul Lua de São Jorge, lua da alegria Não se vê um dia claro como tu Lua de São Jorge, serás minha guia Lua de São Jorge, lua deslumbrante Azul verdejante, cauda de pavão Lua de São Jorge, cheia, branca e inteira Ó minha bandeira, solta na amplidão Lua de São Jorge, lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge, lua maravilha Mãe, irmã e filha de todo esplendor Lua de São Jorge, brilha nos altares Brilha nos lugares onde estou e vou Lua de São Jorge, brilha sobre os mares Brilha sobre o meu amor Lua de São Jorge, lua soberana Nobre porcelana sobre a seda azul Lua de São Jorge, lua da alegria Não se vê um dia claro como tu Lua de São Jorge, serás minha guia No Brasil de norte a sul Lua de São Jorge, lua da alegria Lua de São Jorge, lua da alegria Lua de São Jorge, lua da alegria Lua de São Jorge, lua da alegria